Ideia principal do projeto E o legal é O que eu acho mais incrível São duas coisas Primeiro você resgatar a importância De você saber lidar com grana Sim Uma coisa porque tem muita gente que Ancora na justificativa de não ter Já que eu não tenho eu não preciso saber Mas muitas vezes Dos problemas que a gente cria é por ignorância Exatamente Tem dois grandes pontos Tem duas pessoas que só se ferram na vida Quando a gente é Ignorante No sentido que a gente não sabe Então a gente se ferra de uma maneira não intencional Eu estou fazendo uma coisa errada porque eu não sei O que é para fazer Isso é por ignorância E qual que é a cura da ignorância? Conhecimento Por isso que muitos players de todos os países Falam que um dos grandes caminhos Se não o maior é através da educação Que você pode corrigir um monte de outra coisa Porque você começa a dar luz Ao conhecimento Rebatendo a ignorância E é outro campo É da irresponsabilidade Irresponsabilidade é quando a pessoa Sabe o que é para fazer Mas decide não fazer E acaba não fazendo Acabando não fazendo Aí é um perigo Quando a pessoa irresponsável É aquela pessoa que sabe o que é para ser feito Mas por imaturidade Por irresponsabilidade Decide não fazer E você começa a dar luz Para falar assim Cara não é só porque você ainda não tem Você não precisa aprender Exatamente Ou né Você tem Você pensa muito nisso? O ponto que você mencionou da educação É importante a gente mencionar Porque é o seguinte Eu falo que mais causou transformação na minha vida Foi a educação somada ao conhecimento As duas andam lado a lado ali Então eu falo nas redes sociais Por mais que eu sou formado em contabilidade Trabalhei no Bradesco Depois fui para a KPMG Mas grande parte do meu conhecimento relacionado a investimentos Veio de livros Então eu comecei a ler efetivamente aos meus 20 anos Hoje eu tenho 26 E era tipo eu no busão Em pé Com o livro na mão aqui Aberto Alguém te falou Tem algum mentor Alguém te falou Alguém jogou um livro para você Falei quem que foi Teve algum tio seu Teve alguma referência sua Que você olhou um amigo Que te influenciou De onde despertou isso daí? Olha Eu acho que Teve uma certa curiosidade minha mesmo Assim Algo bem profundo Que Ah eu não estou satisfeito com a situação que eu vivo Com a condição que foi me apresentada Gosto Gosto Então eu tenho que fazer alguma coisa Ou eu vou ficar reclamando Como várias pessoas a gente vê fazendo hoje Ou eu vou para cima do problema Para resolver o problema Eu costumo dizer também que problema existe para ser resolvido O meu problema é Eu não tenho dinheiro Então eu vou resolver e ter dinheiro E como que eu vou fazer isso? Trabalhando Cuidando da minha grana Educação financeira Investimentos E no médio e longo prazo Eu passo a ter uma boa quantia E assim Que você falou de mentor Eu digo que Os autores que eu li Foram meus mentores Que legal Que não estavam presentes Vamos dizer assim Fisicamente Sim E eu lembro que Sem dúvida Um cara que você conhece também É bem próximo É o Flávio Augusto Eu lembro que eu trabalhava no Bradesco Lá na Cidade de Deus Em Osasco Eu pegava Tipo lá da Da viliária Lê em cima E aí eu saia da Buscocava Tipo andar uns 40 minutos Para ir para a faculdade Depois para pegar uma condução mais barata E eu ia Tipo Às vezes ouvindo Ele no Youtube Aí eu entrava no livro Eu tinha lá geração de valor E aquilo foi me despertando Que Tem até Eu lembro Uma passagem Tem uma passagem lá Que Na verdade é uma ilustração Que tem bastante Que diz que tem um Passarinho dentro da gaiola E que Tem medo de sair Pelo desconhecido Tudo mais Eu falei Cara Hoje eu estou sendo Esse passarinho Só que eu estou vendo a brecha Ali né Da gaiola aberta E eu vou sair Eu vou voar É questão de tempo Eu aprender a voar também Porque o passarinho Está ali dentro da gaiola Para ele Ele só sabe voar Naquele espaço Só que a partir do momento Que ele sai Ele conhece novos ambientes Novas pessoas E adquire novos conhecimentos A vida dele vai se transformando Então eu digo que O meu mentor Entre vários autores Acho que o mais próximo ali Foi o Flávio Augusto Sem dúvida O Flávio tem uma história espetacular Você deve se identificar muito Com a história dele De Prazer hoje Poder chamar ele de sócio Dentro do Vêndice E tudo mais E Que ele Até eu acho que recentemente Ele Respondeu O que eu achei brilhante Assim A nossa vida Quando Acontece algumas decisões Irreversíveis Uma das decisões Irreversíveis Que ele comenta muito Foi ele no Busão Amassado ali Três horas Do jabu Até sei lá Onde ele trabalhava Que era longe pra caramba No Rio de Janeiro Ele prometeu pra ele Eu nunca mais Vou passar por essa situação Vou passar por essa situação E é muito louco Como ter alguns casos Essa sensibilidade De algum acontecimento Se aprender a ressignificar Algo que a galera Põe Oh Deus Oh céus Ele falou Cara Eu preciso sair daqui Eu preciso quebrar Esse ciclo na minha vida Eu nunca mais Quero voltar Aí alguém Algum seguidor Perguntou pra ele Alguma pessoa Perguntou pra ele Flávio Você voltaria Andar de ônibus Se precisasse Ele falou Não Ele falou não Porque eu prometi Pra mim Que eu nunca mais Voltaria Então eu vou fazer De tudo É louco Quando assim Essas decisões Irreversíveis Quando você tá Uma decisão Que é irreversível Quem tá ouvindo Aqui a gente agora Você tá dando risada Que você tá lembrando Uma decisão irreversível Na tua vida Como eu olho pra trás E vejo vários momentos Cara Chega Você sai do agora vai Pra mim Chega uma palavra foda Porque quando você sai Da Guarufa E fala assim Chega Geralmente sua vida Bifurca Quando você fala Chega por uma circunstância Uma situação Uma pessoa Um ambiente Às vezes por uma Mediocridade dentro de você Você fala Basta Puta Minha vida muda É aquela decisão Que você toma Pra sua vida Que momento que vem Na sua cabeça Que você tava dando risada Enquanto eu falava Foi relacionada A ônibus também Eu comentei esses dias Com o Vinícius Que a gente tava no carro No finalzinho ali Da Raposa E tinha o ônibus João T3 Linha 7545 Que era o ponto final Lá de onde eu morava Sim E aí eu olhei Eu falei Cara Dois anos atrás Dois anos e meio atrás Eu tava ali Sendo amassado ainda Tipo E hoje eu tô aqui No conforto do meu carro Tudo mais E aquela coisa Eu olhei Eu falei Mano Nunca mais eu quero Passar por essa situação Tá ligado Porque é desconfortável Algumas pessoas eu vejo Romantizando a pobreza Só que eu falo Mano Ninguém gosta de ser pobre Você pode perguntar Pra qualquer um Tipo Pô Você custaria de ter mais dinheiro Pra dar um conforto Pra sua família Ter um carro Viajar Não sei quantas vezes No ano com seus filhos Enfim Viver bem Viver melhor E o dinheiro possibilita isso Né E aí a partir do momento Que eu comecei A ter esse acesso A uma vida Melhor Vamos dizer assim Você não quer mais voltar Tipo Dois Três passos atrás Você fala Pô Não que Se acontecer Vamos dizer assim Ah quebrei Tem que voltar Dois Três passos atrás Eu vou voltar pra ir pra frente De novo Tá ligado Porque uma coisa Que eu vou ter Que vai ser a diferença É o conhecimento Sim Porque isso O conhecimento Experiência Aquilo Ninguém tira de você Você falou uma coisa Que é um erro muito comum Da turma Que é Principalmente na etimologia De palavras Das origens das palavras As pessoas confundem Algumas coisas E acabam tendo Convicções errôneas No sentido As pessoas confundem Humildade com pobreza Exatamente Por exemplo Uma das perguntas Que eu recebo Às vezes com frequência Principalmente a pessoa Que está chegando hoje No meu Instagram E vamos Espero se tornar Bons amigos E a pessoa Estou conhecendo você hoje Quem você é? Eu falo assim Fica tranquilo Aos poucos Nos conheceremos melhor Não vou ficar vomitando Eu sou isso Calma Que legal Que bom que você veio Mas geralmente Eu me pergunto Curiosidade mais Do meu bastidor É Caio Você vem de família humilde? Eu sempre falo sim Minha mãe sempre foi uma pessoa Que escutou Deixou as pessoas falar Aprendia com todo mundo Sempre teve uma humildade Intelectual De falar não sei Pedia ajuda Quando era necessário Demonstrava aquilo Que sabia Mas principalmente Aquilo que não sabia Primeiro humilde Para caramba Porque humilde Do latim Vem de humus Que não fica fértil Alguém humus É alguém fértil Geralmente as pessoas Acham que humildade Tem a ver com pobreza Cara Exato A sua família Vem de família humilde A humilde tem a ver Com você ser fértil Cara Então tem Tem esse Tem E você falou uma coisa Que Importante colocar aqui Para a turma Que Não existe Nobreza Na pobreza Exatamente Quando as pessoas Falam que Romantizar É porque As vezes Começa a colocar Algumas que a gente Chama de crenças limitantes Se eu tiver dinheiro Vou ter problema Ou quem tem dinheiro Não tem relacionamentos Verdadeiros Ou vão me roubar É Ou se eu tiver dinheiro As pessoas Vou ter tanto problema As pessoas Não vão gostar de mim Aí você começa A criar justificativas Para não andar Então Putz Você pegou num ponto Que é É curioso isso Porque Como eu bem disse Tipo Ninguém gosta de ser pobre E A maioria das pessoas Obviamente Quer ter dinheiro Só que Se um amigo próximo Alguém da família Começa a ter grana Algumas pessoas Que não acreditaram Nelas mesmas Vão começar a criticar Vão começar com fofoquinha Daqui e dali E aí Eu olho e falo Cara Não tem como você Menosprezar aquilo Que você quer ser Tipo Você quer ser rico Mas por que você vai Menosprezar Vai repudiar Aquele que conquistou Licitamente pelo certo A sua riqueza financeira Sim Né Então As pessoas às vezes Acabam se esquecendo disso E só Quer julgar os outros Ou justificar Porque ela não deu O primeiro e o segundo passo Enquanto a outra pessoa Teve a coragem Seja de criar uma empresa Seja de cuidar Das suas finanças pessoais Seja de arriscar Um pouco mais Em um trabalho novo Em busca de uma vida melhor Né Eu digo que As pessoas Acordam Não querem o pior Para si mesmas Sim Né Então tipo Eu vou acordar e falar Ah eu quero ter um dia Merda Bosta Não Você quer ter um dia Magnífico Você quer ter um dia Espetacular E só que o que você vai fazer Para esse seu dia Ser dessa maneira Que você quer Vai ficar o dia todo Lá no sofá Sem fazer nada Não vai nem abrir um livro Né Hoje com o celular na mão Pô tem aqui O podcast Tem canal no youtube Tem várias fontes De conhecimento Que você pode evoluir Mesmo no conforto Da sua casa Sim Sendo que se a gente olhar A vivência de 5 Talvez 10 anos atrás A gente nunca ia imaginar isso Né Pela acessibilidade E a oportunidade De você conseguir Transformar a sua vida Então eu acho que tudo começa Primeiro você se mover Né E se mover não necessariamente É sair de casa Não Você acorda Vai ler um livro Vai meditar Vai se aproximar de Deus Na sua fé Tudo mais Vai evoluir Né E você pode estar no conforto Da sua casa Em segundo lugar Eu acho que é bom Compartilhar o conhecimento Porque assim você torna A sociedade como um todo Mais avançada Vamos dizer assim Mais evoluída Mais próspera Mais Com uma sabedoria maior Né Então foi até um stories Que eu postei hoje Que um seguidor perguntou Pô Murilo O que que você faria Se fosse enfim Começar tudo de novo E tal Eu ia falar Pô Primeiro que A mesma coisa É isso Primeiro que eu ia fazer Quase a mesma coisa Só que possivelmente Eu ia compartilhar mais Aquilo do que eu sei Porque em dado momento Não é que eu segurei Pra mim É que eu fiquei Muito inseguro no início De será que as pessoas Vão me ouvir Será que vão me julgar Isso aquilo Quando eu entendi que Não importa a opinião Dos outros Eu vou fazer o meu trabalho Porque eu sei Onde eu quero chegar Eu vou fazer Ponto Independente de todas as dificuldades Do que as pessoas Vão pensar sobre mim Porque eu sei Quem eu sou E se alguém me falar Ah você Você não é humilde Confundindo o reggae De novo com a pobreza Ah você é egoísta Isso aquilo Se você tem clareza Daquilo que você é Eu acho que crítica nenhuma Acaba te abalando Eu tenho essa convicção Qual foi